Esse ano está bem corrido, muitos projetos para serem executados. Rebelde ainda não acabou, a gente está em turnê, na nossa turnê de despedida, até mais ou menos junho. Fora isso, eu pretendo lançar meu álbum solo ainda esse ano, um estilo mais pop rock, uma coisa que eu curto muito. Rebelde foi uma oportunidade de eu me mostrar não só como atriz, mas também como cantora. Me abriu essa nova possibilidade para a minha vida e para a minha carreira. Eu acho que agora solo eu vou poder mostrar um pouquinho mais da minha identidade, me arriscar nas composições e ver o que a galera acha. Também, falando de moda, tem o meu blog, que tem posts diários. E para mês que vem, ou no máximo dois meses, a novidade da minha marca, vou lançar a Griffith Sofia Abraão. A ideia da Griffith surgiu quando muitas pessoas começaram a comentar que curtiam o meu estilo e queriam ter acesso às roupas que eu usava. Então foi uma forma que eu encontrei de tornar o meu estilo e quem curte, enfim, às vezes a pessoa gosta de uma camiseta que eu estou usando, uma calça, de uma maneira acessível. Vai ser um precinho bem legal para vocês, vai ser uma loja virtual, então o Brasil inteiro vai poder comprar. Eu não tenho um estilo muito particular, eu acho que moda é uma forma de expressão, eu encaro moda como arte. Eu acho que eu faço arte todo dia, porque eu me visto de acordo com como eu acordo, eu me visto de acordo com o meu humor. Eu sou muito, eu odeio dizer isso, mas eu sou bem eclética quando se trata de estilo. Eu vou muito do jeito que eu acordo e como eu estou me sentindo no momento. Então tomara que vocês curtam, esse trabalho está sendo preparado com muito carinho para vocês. E aí E aí Se inscreva no canal.